Ó, nós estamos aqui numa praia da Patagônia, cara, um lugar belíssimo Só que assim, pra quem mora no Motorhome, não tem paisagem que impeça você de fazer uma arrumação, uma manutenção E hoje foi dia de faxina, ó, dona Melissa tá lá dentro Cuidando das coisas de lá e eu aqui fora cuidando das daqui E hoje é dia de faxina, acreditem em vocês, tudo isso vai entrar dentro do porta-mala, tá bom? É... Vale a pena entender como que a gente consegue organizar esse trem todo aí Simbora, bora lá fazer isso tudo entrar aí dentro Bom pessoal, a gente segue agora com a arrumação Vamos colocar tudo de volta aqui dentro do porta-mala Ou da garagem, como preferir Olha lá o cesto de roupa que a gente havia comentado Olha só, é um cesto mole, isso ajuda pacas Olha o Mel guiando ele ali dentro, ó A boca do cesto fica dentro daquele cano que a gente colocou lá, ó Dá pra empurrar ainda um tiquinho mais pra direita aí, ó E aí vai ficar espaço suficiente pra caber uma caixa do lado Então aqui a gente já tem o cesto de roupa e tá pela metade, ó Aí cabe roupa de mais uns 5, 6 dias Quase uma semaninha de roupa Aí a gente encosta numa lavanderia E manda lavar, a gente não tem máquina Foi uma opção nossa A gente acreditou que dava pra se virar sem Com a comodidade das lavanderias Se não der, a gente conta pra vocês depois Bom galera, aí no fundo, ó Do lado desse cesto de roupa A gente pretende enfiar essa caixa Que caixa é essa aí? São coisas que a gente usa pouco É uma baita caixa, é uma caixa enorme Não sei dizer quantos litros tem Mas é uma caixa enorme com tampa Porque aqui dentro, mesmo que não queira Vai sempre entrar muito pó E aí a Mel já tá prontinha ali pra empurrar a caixa lá Vamos ver se vai caber Mas eu acho que vai sim Manda aí Mel, vamos ver Dá uma força aqui Isso, agora é só empurrar Agora ficou fácil Quer dizer, eu acho Boa Aí assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês O nosso chão Ele tem essa borracha aí, ó Ela foi de propósito colocada Pode até não ser tão bonita Mas ela faz com que as coisas não escorreguem E cara, ajuda demais Esse vão que ficou aqui Em cima dele vai Um tapetinho de yoga Da Melissa E as duas cadeiras É o espaço certinho As duas cadeiras dobraveis Que daqui a pouco eu mostro as cadeirinhas pra vocês aí Então elas vão aqui Em cima da caixa Do lado do cesto E aí a Mel Já tá dando um talentinho aí No tapete Já que a gente tirou É, aproveitar que tá fora Vai passar um paninho Olha como enche de poeira, ó Se liga Tá vendo só Então assim, não adianta Ainda mais que a gente andou no hippie Na estrada de chão batido Não tem jeito Então aí passa um paninho E aí a gente enfia esse Esse tapetinho em cima Vocês vão ver que é Tanto faz o lado, Mel O lado que quiser, ó É estratégico Daqui nesse vão que ficou Vai caber sim As duas cadeirinhas dobradas Pois bem Vamos em frente Que tem mais coisa aí Vai entrar Tudo essas tralheiras Que ainda tá pro lado de fora Bom, aí nesse vão que tem aí, ó Entre a caixa branca E o cesto de roupa A gente vai colocar a caixa de transporte da gatinha A gente não tá usando a caixa de transporte Mas Se em algum momento a gente tiver Algum problema aí com o policiamento A gente tem a caixa pra evitar Que a gente fique parado Consegue por lá, Mel? A gente não pode empurrar muito Porque senão esmaga o cesto Então ela fica meio que com a cara de que Ah, fiquei pendurada aí Mas tá bom, é isso É desse jeito mesmo Ainda dá pra pôr um pouco mais pra lá E é isso, ó É por aí É por aí Então já ficou aí E a gente aproveitou pra dentro da caixa Colocar Tem um compressor pra encher pneu Tem um cabo desses de bateria O famoso cabo de chupeta Tem umas sacolas que a gente não tá usando E é o que tem aí dentro Lá no fundão ainda tem alguns remédios Que a gente espera não usar Mas que se precisar Tá aí E assim o porta-mala vai se recompondo, hein galera Vamos ver o que mais dá pra colocar ali Pessoal, lá dentro a gente tem um aquecedor a diesel, né E aí o aquecedor a diesel Ele usa 5 litros de diesel Tá cheio lá o reservatório A gente não põe 5 Pra evitar um transbordo A gente coloca 3 Então aí assim, ó Tem esse cantinho aqui estratégico E a gente coloca esse galãozinho aqui Ele É um galão próprio pra combustível Ah, pode dar problema? Pode, cara Mas problema mesmo vai dar Se a gente for pego no frio Sem aquecedor Então aí a gente coloca o aquecedor a diesel aí E manda ver E vamos em frente Ó, desgraça a pouco é bobagem A gente tem uma outra caixa Essa caixa aqui tem de tudo um pouco, cara São coisas de manutenção do carro Que eventualmente a gente pode precisar Ela tá esvaziando aí A galera que acompanhou os outros vídeos sabe Que a gente não saiu com o carro 100% pronto Então essa caixa não cabia tudo dentro dela Hoje já cabe E aos pouquinhos ela vai esvaziando Consegue empurrar aí pra nós, Mel? Consegue Então simbora Tá lá, ó Essa caixinha já encaixou ali E o porta-mala vai ficando cheio aos poucos Neste lado de cá Tá vendo que tem a cinta aí, o elástico? Já comentei dele A gente tem uma churrasqueira portátil, galera A churrasqueira portátil, ela Tá dentro de uma maletinha Uma maletinha de papelão Então tá aí, ó A churrasqueirinha nossa É esse modelo aqui, o nosso De inox Ainda não foi usada Mas a gente espera usar em breve Então a Mel aí vai Dar um talentinho Enquanto eu filmo, ó Só pra tirar a poeira E é isso De vez em quando tem que fazer essa Essa nhaca aí E a maleta Ela vai aqui Encostada na caixa E depois da maleta Ainda vai a nossa A nossa Mesa dobrável Vamos esperar a Mel Limpar o lado de cá também Ó, eu nem sabia Consegue por lá, Mel? Não precisa nem tirar Não, dá pra colocar Por baixo aí do elástico, ó Saca? Não é difícil Isso ajuda a segurar E aí tem um toquinho Aqui no chão Tá pintado de preto, ó Mas tem um toquinho Que era pra evitar Que a caixa andasse Puta besteira Esse toquinho aí Essa caixa não sai daí Por nada Mas pelo sim, pelo não Tem um toquinho Então tá a mala presa aí A gente não vai colocar A mesa agora A mesa tá aqui do ladinho A gente não vai colocar ela agora Deixa eu ver se dá pra filmar Porque a gente vai usar, ó Tem uma mesinha E tem a nossa escada Então a mesa vai aqui Depois da maleta Presa também pelo elástico E a escada vai em pé Aqui do ladinho Eu vou simular aqui Mas eu não vou pôr, tá? Ó, a escada entra ali Ela vai presa aí do lado E aí é um jeito também Da escada proteger o O aquecedor, tá bom? Então como a gente tá na praia aqui A gente já já pretende Sentar de frente Pra esse visual aí, ó Então a gente não vai colocar A maleta A maleta, ó A mesa ali não E a escada a gente vai usar Vamos embora, galera Vamos em frente aí Que ainda tem uns tempos Pra entrar aqui dentro Pronto Bom, galera A gente tem aí Quinze metros de extensão A extensão raramente usa Porque a gente não Não costuma carregar Até agora usamos uma vez só Carregar a bateria pelo É... Pela usina Então aqui, ó A extensão vai aqui Porque é um objeto Que pouco usa E aí quando precisar Pode dar um pouquinho Mais de trabalho Mas ok Aí falta ainda a mangueira A mangueira A gente ainda vai arrumar Um jeitinho De prender ela aqui Vai ficar bem legal Mas enquanto esse jeito Não chega A mangueira vai Meio que socada O que é ruim nisso, ó Vai socado Aqui já dobrou Então pode ser que a gente Perca aí um metro e meio De mangueira Por conta da dobra Mas aí a mangueira Vai socada aqui Por enquanto Atrás aí Meio que atrás Do bujão E a gente usa Essa mangueira aí A cada quatro Cinco dias Nossa água Dá aí Eu acredito Que se for zerar A caixa Chega daí Para uns dez dias Como um amigo Nosso de motorhome Diz A gente tem um carro Pipa Ele acredita Que seja Motorhome Pequeno Com maior A maior litragem De água possível A gente tem Quatrocentos e seis Litros de capacidade Claro que a gente Sabe que o fundo Da caixa não pega A gente também Nunca Ou quase nunca Enche a caixa Até transbordar É isso Vamos em frente Tem mais coisa Ó Essa maletinha aqui É uma maleta Com peças Da construção Do carro Então tem Parafuso Alto brocante Tem Fechadura Puxador Sabe Coisas que Eventualmente Pode dar problema E a gente É Precisava estar Garantido De que ia dar Para arrumar Então aí Essa maleta É uma maleta Que às vezes Precisa de alguma coisa Então ela vai Aqui atrás Porque fica mais fácil De pegar Só dá uma puxadinha E pronto Ó Então vários tipos De parafuso É Enforca gato Tem um nome Mais Elegante Para isso Mas eu Eu não lembro Agora Enfim São coisas Assim Ah Uma coisa Legal Que eu carrego E esse aqui Eu sei que pouca Gente carrega Mas Cara Ele já me salvou De vários Perrengues A Melissa Inclusive Já acompanhou Alguns Nossos Salvo Por esse Gongo Aqui ó Se liga só É um kit Borracheiro Ele tem aqueles Espaguetes Para nossos pneus São sem câmera Tá Ele tem aqueles Espaguetes De borracheiro Ele tem O pino Que alarga O furo E esse aqui É para colocar O espaguete Dá para ver Que já foi Bastante usado E aí dentro Ainda tem Um calibrador Caso eu ache Alguém que tem O compressor Mas o bico Não tem o bico De calibragem Eu tenho E tenho Ali é o bico E aqui tem O medidor de pressão Do pneu E um estilete Porque depois Que coloca O espaguete É preciso cortar No estilete Então ó Dá para ver Aqui Deixa eu pegar O espaguete Aqui ó Ele já nos salvou De algumas Algumas encrencas Aí Para vocês terem Ideia do espaguete Aqui Caso alguém Não conheça Ó Esse aqui É o joguinho De espaguete Ele vem Cinco Em cada cartela Eu tenho Duas cartelas Com cinco Então essas Eu ainda não Mexi Aí eu tenho Uma cartela Só com dois Ou seja Aqui já arrumou Três pneus E eu tenho Uma outra cartela Que está Só com quatro Então tem aí Três Quatro Concertos De pneu Que foram Feitos Com esses Com esses Espaguetes E aí Uma questão Legal A gente Raramente Vai precisar De estepe Eu ergo O carro No macaco Tiro o prego Coloco O espaguete Encho O pneu Com aquele Compressorzinho Que eu mostrei Dentro da caixinha Da gata Lá E taca Taca em frente Assim a vida segue Ó Coisinhas que a gente Sabe que pode Precisar Aqui ó Então tem Conectores De bateria Parafuso Parafuso tem Tudo quanto é tamanho Até uns exagerados Assim Quanto os menorzinhos Lá dentro Enfim É isso Vamos seguindo Para vocês Terem ideia De que é Coisa Pacas Que tem aqui Dentro Bom Aqui A gente vai Seguir Carregando Porta-malho E mostrando Para vocês Bom Aqui ainda Faltam duas Cargueiras Que duas Cargueiras São essas São cargueiras De roupa Que a gente Não está usando Cara É uma cargueira Minha E uma cargueira Da Mel São iguais Olhando assim Nem sei dizer Qual é qual Vai se abrir Um bolsinho Lateral Aqui já dá Já dá para Já dá para saber Essas cargueiras É porque a gente Vai pegar As quatro estações Então a gente Não sabe Que roupa Vai precisar E aí Por não saber Que roupa Precisa Nós trouxemos Roupa de verão Roupa de inverno E roupa de meia estação Nossos armários Lá Como vocês viram São pequenos A gente Deixa lá A roupa Em uso A roupa Do dia a dia Caberia Uma cargueira Em cima da outra Sim Caberia Só que como Aquele espaço Ali É o espaço Onde a gente Enfia O tripé Da câmera E as duas Cadeiras Eu não vou Colocar uma cargueira Em cima da outra Então eu deixo Uma cargueira Aqui em cima Da caixa E a outra Cargueira Ela vai em pé Do lado dessa aqui É essa a ideia E aí assim Aqui na Argentina Tem Uma obrigação E uma Necessidade São as correntes Para andar na neve Que é obrigado ter Então a gente Sabe que em algum momento Isso vai ser útil Ou que o policial Vai nos Nos cobrar Isso em alguma parada E ah Tá no inverno Tá Ele vai perguntar Cara essa caixa Estourou E na verdade Já compramos Estourada É E aí ela é ruim Para nós Então assim Tem que ficar fácil Porque é possível Que o policial Pergunte Até agora A única coisa Diferente Que foi feito Em posto policial Na Argentina Foi que um Único policial Quis conferir A validade Do extintor de incêndio Só Ah tem extintor Tá onde? Tá aqui Ah posso ver a validade? Pode Olhou a validade Tava em guia Tchau Ah pode seguir O resto Só pedir o documento mesmo Bom gente Aí é assim Tá meio que Mostrado aí Para vocês O nosso porta-mala Tem um baita De um espaço aqui Mas dá para entender Que ainda falta Colocar a A escada Falta colocar A mesinha Que tá aí do lado Já já a gente mostra Inclusive Ela dobrada Lá E ali do lado Do botijão Tem um espacinho Ainda Vazio Que aí a gente Coloca coisas De uso constante O nosso balde O nosso balde É um balde dobrável Retrátil Ele tá com Um pano dentro Olha a cor da água Galera Será que tava Pouco sujo Chega a ser nojento Deixa eu jogar Essa água aqui Ó Pra vocês terem ideia Do funcionamento Do balde O balde dobra Aí depois de seco Ele não vou guardar Ele agora Mas depois de seco Esse balde Vai aqui do ladinho E aí ainda Do lado do balde A gente coloca Alguns panos São panos que Às vezes eu preciso Ou para limpar Alguma coisa Ou para deitar Embaixo do carro Então esses panos Eles costumam ir aqui Acho que eu passei A cabeça aí na frente Na frente da imagem Mas ok Falta a caixa de ferramentas Ah sim Eu tenho uma caixinha De ferramentas Também ali Que ela vai aqui Nesse espaço Nesse espaço Que tá livre Aqui desse lado Vai também Das coisas que eu falei A caixa de ferramentas Dá até para mostrar Para vocês Olha o tripé Que eu falei Tá ali do lado Ah nós temos um rodo Que ele ajuda A limpar Limpar a placa A gente adaptou Um cabo Daqueles cabos retráteis Ó Então o rodo Ele encolhe É Romel Faz um favor Passa um paninho aí Que aí eu já guardo o rodo E é isso Vamos mostrar já O esqueminha Deixa a mel Dar uma força aí Para nós Ó Se liga O rodo Estrategicamente Entra aqui Ah você pensou Em tudo isso Não Não penso em nada A gente vai arrumando aí Só que aí as coisas Passam a ganhar lugar Aí a gente tem Uma vassoura Que ela encaba Naquele cabo lá Mas cara O carro é tão pequeno Que a gente nunca encabou A gente varre na mão mesmo Aí tem uma extensão Cara Essa extensão É uma extensão Mais simples É uma extensão fina É a extensão que eu uso Para ligar a maquininha De cortar cabelo E tal E eu não guardei ela Porque eu vou cortar o cabelo Daqui a pouco Cara No mais É um espacinho Que sobra aqui Outro a colar Ó A gente consome água mineral Nem toda água Que a gente pega Nesta caixa É potável E Tá feito Tá apresentado Ó Uma coisa que eu não mostrei Esse sensor aqui Que eu falei Ele tem um botão De liga e desliga É pouco o consumo Do 4 LED De 4 LEDs É Mas todo consumo É É É desperdício Então para que eu vou deixar Os 4 LEDs acesos Se eu não estou Precisando deles Deixa eu mostrar O lado de cá Ó Que eu falei Que tem A saídinha Do queimador Né Do É Do gás E é isso aí Tá de novo Aquele visu Provocando a gente Né galera Ó Deixa eu mostrar Para vocês aqui Que eu falei Que tem duas cadeiras São duas cadeiras Da Queixo Queixo Eu podia me patrocinar Viu Porque Minha roupa é Queixo A cadeira é Queixo Sapato Tênis Queixo Enfim Fica a dica aí Queixo Patrocina a gente E As cadeiras E as cadeiras Dobram E cabe naquele Espacinho lá Bom Vamos Vamos Entendendo aos poucos Aí o que é Essa Essa brincadeira Deixa eu ver se dá Para mostrar Aqui Eu falei que A água Abastecia Aqui por baixo Não sei se está Dando para ver Aí ó Mas é O bico Do engate Rápido Da água E do outro lado Eu tenho O conector Da Da energia Não sei se vai Se vai pegar E é isso aí Simbora que Aquilo tudo nos espera Bom pessoal E agora sim A garagem toda arrumadinha A escada presa Ali onde eu falei Está vendo Ela fica bem firme A malinha de ferramenta Esse espaço do lado Aí é bem grande Caberia muita coisa ainda E aí está o restante Das coisas aqui Tudo certinho Devidamente arrumado O espaço das cadeiras E a mesa Que vai atrás Ali da maleta De Da churrasqueira E aí ó O que falta Está ali Aliás Nosso todo Acabou de ser feito hoje A gente terminou O todo aqui Está prontinho O todo Nossa mesinha dobrável Nossas duas cadeiras Quecha E lá em cima Mozão Hoje o almoço É dela Pensa É isso Ela que vai fazer O almoço Bom Muito bom É com esse visu Aí ó Que a gente Mostra pra vocês Como é que ficou O nosso carro Está sujo Pacas Porque a gente Andou na terra Está precisando De uma lavadinha Mas simbora Valeu aí Valeu por acompanhar Olha lá Obrigado.